Estamos de volta e uma pesquisa sobre os hábitos de consumo no Brasil, feita pela ELO, que é uma entidade gerida por três bancos que atuam aqui no país, revelou que os brasileiros destinam até 46% da renda doméstica para alimentação e combustíveis. A fiscalização dos preços praticados em todo o comércio é de responsabilidade do PROCON. E como vimos mais cedo aqui no Jornal do Meio Dia, na reportagem de Daniel Santos e também do Oliveira Júnior, o valor desses produtos, os valores estão bem salgados. E é para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, a secretária adjunta do PROCON estadual, Gisela Simona. Boa tarde, secretária, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila, boa tarde a todos aí que acompanham o Jornal do Meio Dia. Uma honra estar aqui e poder esclarecer sobre esse tema que, como já dissem aí, pesa muito no bolso do consumidor. E nesta nova fase no PROCON, quais são os objetivos, as prioridades que a senhora vai desenvolver? O objetivo maior é aumentar a resolução dos conflitos. Temos aí toda a gestão do governo Mauro Mendes, um pedido de melhorar a eficiência dos órgãos, ou seja, que a resposta chegue mais rápido ao cidadão. Então, é nesse sentido a nossa missão principal. E quando a gente trata de direito do consumidor, hoje o que mais, na verdade, machuca o consumidor são os serviços essenciais de maneira geral, que são exatamente esses produtos que a gente não vive sem. Então, quando você fala de energia elétrica, de água, de combustível, de alimentos, são hoje os produtos aí em que o PROCON tem que dar uma importância maior na fiscalização, nos serviços financeiros, porque é o que realmente tem incomodado e tem aí machucado o bolso do consumidor. Secretário, uma das suas prioridades, então, já que estamos nessa temática, evidente, dos combustíveis, o preço está, sim, cada vez mais salgado, mas aí a gente vê também que, diferente do que mostrou a matéria, existem, sim, algumas irregularidades. Por exemplo, os postos reajustam os preços antes mesmo do prazo oficial, muitos deles, e também, começando por isso e terminando, pela qualidade da gasolina, que muitas vezes é muito ruim e prejudica o próprio veículo do consumidor. Será uma prioridade agora nessa nova gestão? Com certeza. E algo que é importante trazer para a população, porque nós tivemos aí, a partir de 1º de março, essa questão da reoneração do preço, em razão dos impostos, PIS e COFINS, que estão voltando de forma gradativa. E vejam que o governo federal, inclusive a Petrobras, reduziu o preço do etanol e da gasolina no sentido de não sofrer tanto esse impacto direto no bolso do consumidor. Deveríamos ter tido um aumento de 2 centavos no etanol, de 34 centavos na gasolina, mas a fiscalização que o PROCON estadual, junto com o PROCON municipal de Varzagrande e Cuiabá, nós fizemos já do dia 1º para cá, nós já constatamos aí que o aumento médio aqui em Mato Grosso, também com a colaboração dos PROCONs do interior do estado, foi de 35 centavos do álcool e 50 centavos da gasolina. Então vejam aí que já há infrações constatadas com relação ao preço, o que é muito grave. E dentro dessa constatação, o que nós vimos? Que a grande maioria desses postos, eles reajustaram, mesmo sem ter comprado novo combustível. Ou seja, eles estavam na bomba com combustível com preço velho, e já colocaram preço novo e alterado a mais para a venda ao consumidor. Além disso, tem outra coisa que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, um comerciante, um empresário, quando vai formar o preço do produto que ele vende, ele leva em conta os custos que ele tem, não é isso? Exato. Agora, a impressão que se tem é o seguinte, que todos os postos, todas as redes de combustíveis aí, eles têm os mesmos custos, porque o preço é exatamente o mesmo. Muito parecido. Não, mas na maioria é igual, não é só parecido. E aí, não tem como fiscalizar isso? Tem como fiscalizar. Inclusive, o que é importante o cidadão e os próprios fornecedores saber? Como é que o PROCON chega a uma situação dessa, até de abuso de preço, e que há toda uma discussão, porque o Poder Judiciário do Mato Grosso tem limitado, inclusive, essa questão do lucro dos postos de combustíveis, mas é, como o preço é livre, existe a livre concorrência, e a gente respeita isso, mas há a concorrência ou a verificação do preço do fornecedor com ele mesmo. Ou seja, para aumentar o preço de um produto, você tem que ter justa causa. Então, nesse caso que eu falei mesmo dos aumentos, alguns postos têm justificativa, porque nós constatamos cerca de seis distribuidoras que aumentaram o preço lá na ponte, então ele comprou mais caro e revendeu mais caro. Até aí, tudo bem por parte dos postos. Mas aqueles que compraram ainda no preço inferior e venderam mais caro, isso é infração. E quanto à questão de eventual cartel, ou algo nesse sentido de uniformização de preço, vejam que o órgão competente para poder avaliar isso é o CAD. O que o PROCON faz nesse sentido é levantar todas essas informações de preço e passar para a instituição competente para poder avaliar se há o cartel ou não. E as respostas que nós temos tido nos últimos anos é que isso não tem configurado o cartel. Secretária, você retorna agora ao cargo no PROCON, mas há pouco tempo concorreu em duas eleições e dois momentos, em 2020 e agora recentemente em 2022. E aí na última disputa, observou-se que houve um decréscimo do número expressivo que havia feito, que você fez lá em 2020, quando concorreu à Prefeitura de Cuiabá. Na época foram quase 53 mil votos e na última eleição quase 30 mil. Diante disso, muito embora o futuro, com certeza você ainda definirá, mas essa gestão no PROCON, terá uma nova postura de Gisela Simona? O que esperar? Na verdade eu sou uma servidora pública, concursada dentro do Estado de Mato Grosso e a minha postura será a mesma de sempre, uma postura técnica, uma postura amparada na legislação e trabalhando em prol do consumidor matogrossense. Vejam que nós estamos inclusive na semana em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, é um momento importante de reflexão a várias lesões que estão sendo sofridas pelo consumidor e aqui eu gostaria de destacar, inclusive Camila, a questão, a quantidade de golpes que estão sendo aí presentes na praça, principalmente com o uso das ferramentas digitais, virtuais, que hoje é muito comum nós fazermos, a questão do endividamento das famílias, enfim, nós temos pautas aí importantes para poder realmente tratá-las de uma forma que o consumidor na ponta se sinta beneficiado e essa é a minha missão técnica e sempre atuando aí na defesa dos consumidores. Secretária, a Camila fez a pergunta aí sobre as disputas eleitorais que a senhora participou. Um questionamento mais objetivo. Na eleição do ano que vem, a senhora vai ser candidata a quê? Não sei. Não sabe ainda. Na verdade, é muito importante... Mas poderá ser? Não, sempre é possível, quando nós estamos na vida pública, sempre é possível. Eu tenho uma paixão muito grande por Cuiabá, pelo nosso estado de Mato Grosso. A senhora já foi candidata a prefeita, inclusive. Fui candidata a prefeita. Dentro do meu partido União Brasil, fui a deputada federal com mais votos dentro aqui da nossa cidade de Cuiabá. São situações que sempre ficam nessa última eleição, mesmo com a diminuição de votos. Naquela outra eleição anterior, a senhora teve mais de 50 mil votos no estado. Exato. 52 mil. Mas o que nós queremos deixar claro aqui? São momentos diferentes, agora a nossa missão é defesa do consumidor. Vamos olhar 100% para isso e vamos deixar lá na frente com que o partido decida os nomes que vão para o pleito eleitoral. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Nós que agradecemos e só lembrando que o Procon fica ali na rua Baltazar Navarro, na rua do antigo pronto-socorro, aberto das 8 às 17 horas, para receber você, consumidor. Obrigada mais uma vez.